Um dos maiores gargalos dos nossos produtores é o armazenamento agrícola. E esse é o tema da minha conversa de hoje com o presidente do Conselho Superior do Gran Negócio, o Jacir Costa Filho. Meu amigo Jacir, boa noite, seja bem-vindo, sempre a satisfação recebê-lo por aqui. E hoje para a gente falar de um tema que tira o sono dos nossos produtores e não é de hoje. Tem muito tempo que a gente fala que o armazenamento para a nossa safra, para os nossos produtos é muito difícil e agora eu passo a bola para você. Por que é tão difícil falar em armazenagem de produtos agrícolas aqui no Brasil? Boa noite, bem-vindo. Boa noite, Tiago. É sempre um prazer estar aqui com vocês aqui no AgroMais, onde nós temos a oportunidade de discutir temas relevantes aí do agronegócio. Falando de armazenagem, hoje nós tivemos uma discussão muito rica lá no COSAG, na Fiesp, em que nós pudemos discutir com essa questão com o Luiz Lourenço, da Cocamar, com o representante da Abimac e também com alguns produtores de cirros, como a Creper Weber e a Crasp e outros que lá estiveram. Foi bastante rica essa discussão e ela foi culminada com uma apresentação do BNDES, da preocupação que o BNDES também tem com essa questão e das linhas de financiamento. Hoje, a armazenagem é um dos gargalhos preocupantes que nós temos na logística do agronegócio, porque nós perdemos muito em questão de não só perda de qualidade do produto que foi produzido, como também nós temos uma perda na renda do nosso agricultor. E uma coisa que acontece é que os produtos agrícolas no pico da colheita caem de preço, quer dizer, uma queda muito grande nos preços, o que prejudica a produção e beneficia o consumidor. Mas logo em seguida, isso retoma. Então, esses picos de alto e baixo causam uma falta de estabilidade na nossa infração, que a gente vê aí, às vezes, pico na infração de alimentos, às vezes, baixas significativas na infração de alimentos. E a armazenagem possibilitaria, como em vários países, que você tenha uma distribuição mais linear da produção, o que estimularia a produção e, ao mesmo tempo, não afetaria o nosso consumidor com mais infração. Só para dar uma dimensão do que é o problema da armazenagem hoje, Tiago, o Brasil tem uma produção de grãos aí em torno de 330 milhões de toneladas de grãos. E nós só temos capacidade efetiva em torno de 170. Se fala em 200 milhões de toneladas, mas efetivamente nós temos 170, porque 30 milhões estão inoperantes e são armazéns que não atendem mais a, vamos dizer, o nosso sistema de produção e de estocagem. Então, nós temos aí cenas que nós já vimos aí de causar espanto, como montanhas de grãos a céu aberto, correndo risco, perdendo qualidade, o que é bastante prejudicial. E quando você compara isso com outros países, você vê que o Brasil está numa grande desvantagem. Nos Estados Unidos, por exemplo, tem uma capacidade de armazenagem em torno de 1,8 vezes a produção. Ou seja, o produtor lá, e vale a pena ressaltar, 88% da capacidade de armazenagem está dentro das fazendas. Aqui no Brasil, é 18% que está dentro das fazendas. E se você contar as cooperativas, que também faz parte do sistema produtivo, chega mais ou menos a uns 36%. Ou seja, nós temos metade da capacidade de armazenagem do que tem os Estados Unidos dentro das propriedades rurais ou ligadas às propriedades rurais. E isso traz uma desvantagem competitiva ao Brasil. Bom, Jacir, agora, quem está em casa, acredito, deve estar pensando a mesma coisa do que eu. Nós sabemos dessa dificuldade dos armazéns, do custo que é para colocar. Até tivemos aí nos últimos dois planos safras recursos para isso, para que o produtor pudesse criar armazenagem. Mas nós sabemos que a nossa política aqui de comercialização é muito além disso. Porque muitas vezes o produtor precisa de tirar logo do campo, colocar o grão à venda para poder custear a safra que ele teve. Teria que a gente mudar a nossa política, a nossa visão do produtor conseguir esperar um pouco mais, o momento certo, o melhor preço, para depois ele fazer a venda. Daí sim nós teríamos mais investimentos em armazenagem. Existe esse tipo de debate também quando vocês fazem um evento como esse aí de hoje no Consag? Bom, mas é importante que o produtor ele tenha a opção de fazer isso. E para ele ter a opção de fazer isso, ele precisa ter capacidade de estocar. Ele precisa ter lugar para estocar. Então, por isso que os investimentos em armazenagem, eles têm de ser incentivados. Além disso, Tiago, nós temos aumentado a nossa produção ano a ano. Muito se fala que nós chegaremos aí já no final dessa década com a produção de 400 milhões de toneladas. Ou seja, se nós não fizermos nada, essa situação que eu acabei de descrever, ela vai ser muito pior. E se fala também da gente com a mudança de passagem degradada para a agricultura, nós podemos chegar a uma produção em torno de 500 milhões de toneladas. E sem falar, nós estamos falando de grãos, sem falar de outros produtos agrícolas que nós também temos apresentado o crescimento e que precisa também de armazenagem, que é o açúcar. O açúcar é o terceiro produto agrícola em termos de exportação do Brasil. no Estado de São Paulo é a primeira pauta de exportação de produtos. Ele, às vezes, há alguns anos, ele é suplementado por produtos da aeronáutica, quando a Embraer tem uma venda grande de aeronaves, mas é o principal produto que o Estado de São Paulo tem para exportação. E o café. Então, nós temos aí realmente de estar preocupado com isso, nós temos de estar incentivando o crescimento da oferta de estocagem para dar opção para o produtor fazer isso que você disse. E isso tem várias maneiras bastante importantes. Uma é através de financiamento, o outro é através... da expansão das cooperativas ou até com recursos próprios quando o agricultor está capitalizado. Tem muito agricultor que faz isso, né? Mas a gente tem ainda de vencer. Até porque a nossa capacidade produtiva de cirros no Brasil é atualmente em torno de 5 milhões de toneladas equipamento de grãos por ano. Então, a gente tem também de crescer o setor produtivo de cirros. Então, tem muita coisa ainda para a gente ver por aí nessa situação de armazenamento aqui no Brasil. Como você disse, é um desafio, mas que pelo menos as discussões já iniciaram. Meu amigo Jacir, quero agradecer muito a sua participação. Fico te aguardando aqui na semana que vem para a gente falar mais sobre os assuntos que são importantes aqui para o nosso setor. Mais uma vez, obrigado. Até a próxima.